Recebo ao vivo aqui nos estúdios da Rede Alespe, participação especial no Jornal da Rede Alespe, o deputado estadual Gil Diniz. Gil, seja muito bem-vindo ao nosso jornal, a Casa Nova, né? Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, tô surpreso aqui com a Casa Nova, parabéns, é uma honra estar aqui com vocês e agora nesse espaço merecido da Rede Alespe. Então, tô à disposição, sempre que puder estarei aqui com vocês, agora de Casa Nova, né? Excelente espaço aqui, eu tenho certeza que o trabalho de vocês, que já era muito bom, vai ficar ainda melhor. Certo, deputado, vamos falar um pouquinho das questões do Legislativo Paulista. Gostaria que o senhor desse uma impressão de um projeto que foi votado recentemente aqui na casa, que é o 529 de 2020, que gerou muita polêmica, muita discussão, né? Eu queria saber como está a sua visão em relação a isso, quais os andamentos que vocês têm dado depois da aprovação do projeto. Olha, o projeto 529, né, de autoria do governo do estado de São Paulo, nós entendemos, era um projeto péssimo, houve muitos temas ali abordados de uma só vez. Foi vendido, né, pra grande mídia como uma reforma administrativa, mas que de reforma não teve absolutamente nada. Teve ali a extinção de algumas empresas e autorização pro governador aumentar impostos. Então, desde o início, nós nos colocamos contrários ao 529 por vários motivos. O que aconteceu? O governo viu que não tinha votos e começou ali a costurar. Já derrubou as comissões, colocou um relator especial, o deputado, que eu gosto muito, Alex Madureira, e foi dando prosseguimento nesse projeto, como nós falamos aqui no plenário. Tratorando, passando ali por cima de todas as maneiras. Só que, no final, eles não tinham votos pra vencer. Precisavam de 48 deputados votando, dando quórum. Metade mais um votando sim e 48 dando quórum. O projeto era tão ruim, mas tão ruim, que o governo teve dificuldade de colocar 48 deputados em plenário votando. Sim ou não. Então, nós avaliamos que foi um projeto extremamente nocivo pro estado de São Paulo. e o que veio depois, os decretos regulamentando essa lei, ainda piores. Entendo, deputado. E é interessante, a gente passou por um ano extremamente difícil, né? A situação da pandemia, isso vai refletir na economia pública em algum momento, né? Eu queria que o senhor nos contasse aí a sua perspectiva pro ano de 2020, porque, com certeza, terá um corte de gastos, será um ano aí de muito cuidado, até porque ainda estamos passando, né? Por esse período difícil da pandemia, independente de discussão se vem vacina, tratamento, né? É um período ainda que estamos, né? Talvez o pior já passou, mas nós estamos ainda naquela fase passando essa situação, né? E como você vê aí, daqui pra frente, a retomada, né? Nós estamos retomando, graças a Deus, eu jamais adotei aquele discurso, fica em casa, economia, a gente vê depois. Por quê? Inclusive, falei isso aqui na Rede Alespe. Disse aqui que a economia teria que andar junto ali com a questão da saúde. A gente não poderia priorizar uma determinada situação. Por quê? Porque ia refletir na outra, e realmente refletiu. Olha só o impacto na economia do estado de São Paulo e do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, ele sempre falou ali nas suas entrevistas, ele deixou claro que o remédio pra pandemia não poderia ser pior que a pandemia. Nós vimos aí milhares ou milhões de empregos serem perdidos. Por quê? Porque o governo, junto aí com vários prefeitos, praticamente fecharam comércios, indústrias. Então, a atividade produtiva teve ali essa queda, né? Então, muita gente ficou desempregada, gerou esse impacto orçamentário na questão dos impostos. E agora, a receita que o governador, que dizia, fique em casa, a economia a gente vê depois, é justamente aumento de impostos. Então, opa, pera lá, vamos conversar. Por que a gente não tenta cortar gastos do governo, enxugar a máquina pública, como ele colocou, como ele mandou aqui pra Assembleia? A gente pode discutir aqui a questão da lei orçamentária. Por exemplo, reduziu ali na lei orçamentária o recurso pra educação, por exemplo, FAPESP, mas aumentou pra gastos de publicidade. Então, a gente não consegue entender qual é a conta que o governo acaba fazendo. Então, a gente precisa discutir. Estou apresentando projetos de decreto legislativo pra assustar os decretos do governador que regulamentaram a lei e que estão aumentando impostos nesse período de crise, de pandemia, de recessão. E esse momento que a economia precisa voltar a crescer, gerar renda, emprego. E não é com aumento de imposto que a gente vai conseguir fazer com que São Paulo saia dessa pandemia, saia dessa crise. Agora, deputado, o senhor tocou num assunto interessante, né? De projetos que o senhor tem encaminhado aqui no Legislativo Paulista, né? Importante o senhor aproveitar e prestar contas com o seu eleitor, né? Sim, não, sem dúvida nenhuma. Essa questão tributária, orçamentária, geralmente, a Casa Civil, eles dizem que tem vício de iniciativa, que só o governo pode apresentar. A gente discorda, né? A gente tem uma interpretação diferente aí da legislação. Eu tô com um projeto, por exemplo, pra isentar de ICMS a questão da arma de fogo e das munições pra profissionais de segurança pública. E nós entendemos que o armamento ainda no Brasil, ainda, é muito caro. E policiais, soldados, cabos, sargentes, têm dificuldade de ter uma arma que não seja da corporação. Vou te dar um exemplo. Soldado Denise, você aí deve ter acompanhado uma policial militar, mais de meia-noite na rua, voltando pra casa, foi abordada por dois criminosos, reagiu e acabou ali atirando os bandidos. Um faleceu, o outro fugiu. A arma dela, ela foi apreendida pra perícia. E isso é o procedimento comum na polícia militar. Ela ficou sem arma, ela ficou desarmada. Como que ela faz agora pra se proteger? Olha, ela teve um confronto com o bandido, ela mora numa região ali de periferia. E essa realidade, a realidade que os... Tá desarmada! É a realidade que os nossos policiais enfrentam diariamente. Já entramos em contato com o comando da polícia militar, comando do batalhão e tudo mais. Eles vão fornecer pra ela um novo armamento. Só que olha que dificuldade que acaba passando. Cinco, seis dias, sete dias. Se acontece alguma coisa com essa policial. Então a gente tá aqui pra tentar facilitar. Fora isso, tem as outras discussões que nós fazemos. Enviamos vários projetos. A gente fica de olho no diário oficial, vendo o que o governador está propondo também. Então a gente faz essa nossa atividade de propor projetos e fiscalizar o executivo estadual. A gente aprovou ontem um projeto excelente. Ali foi um, acho que um gol de placa, né? Tanto pro governo quanto pra essa Assembleia Legislativa. A isenção de ICMS pro remédio da AMI. A atrofia muscular espinhal. É o remédio mais caro do mundo. O governo federal já tinha isentado de IPI. E agora o governo estadual isenta de ICMS. Eu tinha um projeto com igual teor desde julho aqui nessa casa. A gente podia já ter trabalhado e já podia ter tentado salvar algumas vidas desde julho. Houve uma indicação de deputados do PSB. E agora o governo estadual ficou sensível à causa e mandou. E nós aprovamos aí com celeridade. Então é esse trabalho que nós fazemos aqui diariamente na Assembleia Legislativa. Propor aí os nossos projetos, as nossas pautas e fiscalizar o executivo estadual. Um pouco disso é a segurança pública, né? O senhor tem visto melhora na valorização dos profissionais. O que o senhor tem visto de evolução de 2018, quando o senhor assumiu até agora? Eu sei que o senhor tem brigado muito por isso e pela classe, né? Olha, a gente tem uma dificuldade enorme com a questão do sucateamento da nossa força policial, Polícia Militar e Polícia Civil. A gente está numa, entre aspas, numa briga política. Agora por quê? O governador deu uma entrevista há dois dias e foi questionado sobre o efetivo da Polícia Civil. E a jornalista que o entrevistava disse, olha, o senhor sofre duras críticas do sindicato. E ele, ao invés de responder ali, ele prefiriu atacar a presidente do sindicato, a doutora Raquel Galinache, que eu respeito muito, e disse que a Polícia Civil não está sucateada, que não vai aumentar o efetivo por conta, aí o governador colocou, né? De um decreto federal, que é culpa do Bolsonaro, que não vai contratar mais policiais civis. Olha, primeiro que não é um decreto, é uma lei federal que passou pelo Parlamento Federal, foi sancionada pelo presidente. Só que essa lei que fala, né, da questão ali dos gastos públicos, da contratação de efetivo, ela exclui os profissionais da segurança pública. Tanto é que o governo federal está contratando policiais federais e policiais rodoviários federais. Então o governador, ele falta com a verdade quando ele, para se eximir da culpa de contratar delegado, escrivão, agente de Polícia Civil, para suprir aí a necessidade, ele vai jogar a conta para o governo federal. Então a gente questiona isso, a gente rebate isso, a gente traz, tenta trazer a verdade para o debate e cobra que realmente o efetivo seja recolocado, realocado. E é uma demanda que esses profissionais estão trazendo para nós, inclusive para a discussão agora da lei orçamentária, porque não está previsto para o próximo ano o recurso justamente para contratar esses profissionais. Você, cidadão paulista, que vai num DP, que vai numa delegacia registrar um boleto de ocorrência, você percebe ali o caos que é em muitos distritos policiais. Falta de efetivo, a estrutura dos distritos policiais estão péssimas. A gente precisa discutir e trabalhar isso aqui para melhorar a vida do trabalhador, do profissional de segurança pública lá na ponta, mas do cidadão também. Então eu não vejo que teve muito avanço, embora a bancada de segurança pública seja grande, pelo menos os que dizem que são aliados da segurança pública, é grande aqui na casa, mas a gente avançou muito pouco aqui. Espero que até o final do mandato nós consigamos avançar muito mais. Agora fica difícil, porque o governador vai jogar na conta da pandemia, vai dizer, olha, fica em casa, a economia a gente vê depois. E agora, como que a gente faz para valorizar esse profissional que arrisca a sua vida diariamente nas ruas de São Paulo? Deputado, como resolver essa questão principalmente de polarização entre o governador de São Paulo, o presidente da República, qual que é a solução que o senhor vê para isso? Olha, eu acredito que o ideal é que o presidente faça ali a gestão federal, como vem fazendo, e o governador pensa no estado de São Paulo. A eleição de 2022, ela vai acontecer naturalmente. O que eu noto é lógico. Quando eu falo isso, tenho que deixar bem claro, eu sou um aliado do presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho lado, não fico no muro. Então, assim, a minha fala é justamente defendendo aí o meu time. Mas o que a gente vê que o governador, ele está tentando já polarizar, fazer essa polarização para essa disputa de 2022. E está esquecendo de governar São Paulo, de pensar aqui na situação de São Paulo. Por exemplo, esse aumento de imposto, o governador disse que não. Mas está lá. Aumentou pãozinho, aumentou carne e CMS. Aumentou ovo, aumentou pasta de dente, dentadura, areia, pedra. Olha só, isso aí vai gerar inflação. Vai gerar inflação automaticamente. Só que vão colocar na culpa de quem? Do deputado? Não. Do governador? Não. Vão jogar a bomba para o governo federal. Vão falar, olha, é culpa do presidente. Então, a gente precisa aqui ter essa responsabilidade de pensar nos problemas do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, dos 645 municípios aqui no estado. E em 2022, a gente vai para a eleição. A gente coloca aqui o que o presidente Bolsonaro fez, o governador João Dória fez, a população vai avaliar. Então, nós vemos aí a tentativa do governo de São Paulo de antecipar essa eleição e usar a estrutura do governo estadual justamente para trabalhar. E a gente vê isso na lei orçamentária. A questão do gasto de publicidade que o governador quer. Antecipando a disputa de 2022, isso é péssimo para todo mundo. Mas quem sofre principalmente é o povo de São Paulo. Exato. Agora, deputado, o senhor tem bastante visão nacional. A gente vai ter um ano de 2020, como a gente comentou para o estado de São Paulo, difícil. Mas são vários desafios aí. Porque tem o auxílio emergencial que vai acabar. O Brasil não tem cofre para manter isso, não tem previsão. Como resolver a situação, pensando até no âmbito nacional, do desemprego, das dificuldades que a população vai sofrer no pós-pandemia? Como você citou, como você falava da luta, com a questão da economia. Agora, vamos supor, acaba a pandemia e fica a questão econômica para resolver. O senhor, como deputado, como é que o senhor vê que vai ser esse ano de 2020 para resolver essa questão? Olha, vai ser um ano dificílimo, não tenho dúvida nenhuma. É mais do que a gente precisa. A gente precisa dar liberdade ao empreendedor. Precisa dar liberdade ao trabalhador. A gente não pode proibir o pai de família de trabalhar. A gente não pode acorrentar o setor produtivo, principalmente o setor de comércios e serviços, que geram emprego, geram renda, geram impostos que mantêm a estrutura do Estado. Para mim, é inconcebível. É lógico. Nós passamos por um período extremamente difícil. Agora, eu não consigo entender, Guga, como que eu posso estar num estabelecimento, num bar, num restaurante, até 22 horas e não até as 23, às 24, não entendo. Por que o vírus respeita o horário? Não consigo entender. Até porque, deputado, não sei se o senhor concorda comigo, que hoje depende do cuidado de cada um. Com o distanciamento, com a máscara, com o uso do álcool gel. Depende pouco, eu acho, das autoridades hoje. Exatamente. Olha, o trabalho que foi feito nesse período de conscientização da questão do vírus e as medidas que cada cidadão poderia tomar por si, não pelo papai Estado, te falando, olha, você tem que fazer XYZ. Acho que já está muito claro. Mas a gente não pode continuar bloqueando a atividade produtiva, que é justamente o que gera emprego, renda e impostos. Então, enquanto o governo continuar fazendo com que o empresário feche seus negócios, teve empresários que me procuraram, que terminaram, finalizaram, fecharam as empresas, que era um projeto de vida, um projeto de família, de geração para geração, que gerava 100, 200, 300 empregos, diretamente fora os indiretos. Então, o que a gente precisa? Dar essa liberdade, pensando na questão econômica, dar essa liberdade para o empreendedor continuar gerando emprego. Você disse bem, o governo federal não consegue manter esse auxílio emergencial. Vai acabar, vai ter que acabar. Até porque não era nem uma previsão que tinha ali no cofre. O governo está gerando dívida pública ali, está fazendo ali da tripa coração para manter minimamente a economia. Agora, é tentar voltar a geração de emprego, voltar a economia para um patamar minimamente normal e ver o que a gente consegue minimizar nesse dano. Só que, volto a repetir, não vai ser com aumento de imposto, tirando o dinheiro ali, principalmente do mais pobre, que a gente vai resolver a situação econômica que muitas decisões políticas acabaram por gerar. Então, o Estado foi lá, meteu a mão, exterminou milhares de empregos. É o que eu digo, Guga. O Estado, nesse período de pandemia, ele foi lá, quebrou a perna do trabalhador e ofereceu depois uma muleta para o trabalhador, paga com o imposto do trabalhador. Isso a gente não pode deixar acontecer. Outra questão que foi polêmica nesse período, eu gostaria de saber sua opinião, é a questão da volta às aulas. E aí, deputado? Olha, nesse momento, eu sou favorável ao retorno das aulas. Novamente, tem os protocolos de segurança, distanciamento. A gente já sabe que as crianças, elas não são esse grupo de risco, sofreram minimamente com isso. Então, as escolas, principalmente as escolas privadas, as escolas particulares, se prepararam para esse retorno. Então, eu não consigo entender o bloqueio também nesse setor, que gera emprego, que gera imposto para o Estado, e está da maneira que está. Então, a gente vai discutir agora. Vai ter aprovação automática ou não? Como que faz? Vai ser um ano perdido para a criançada ou não? Meus meninos estão lá, fazendo aula online, tem ali o computador, o celular. E a criança que não tem? A criança que está lá na periferia, que não tem acesso a uma internet minimamente, que possa fornecer ali a aula do professor. E os professores que estão em casa, também, sem recurso nem utilizando seus próprios recursos. A gente precisa começar a pensar nessa retomada. Não dá, não dá para ficar da maneira que está. A gente sabe da preocupação que tem. Até dentro da minha família mesmo, né? Minha mãe, por exemplo, deixa para lá, deixa para o ano que vem, já foi um ano. Falo, mãe, a gente precisa começar a retomar tanto as aulas na escola pública, como no setor privado. E dói, né? Olhar para o setor privado, as escolas particulares ali. Por quê? Porque não vão conseguir se manter. Não vão conseguir se manter. O que vai acontecer? Milhares de alunos vão passar para a rede pública. Por conta disso, o pai perdeu o emprego, não vai poder manter a escola. A escola vai fechar, o professor lá vai ficar desempregado. Vai mandar para a rede pública. A rede pública que já está com superlotações de sala de aula, com uma estrutura precária. Então, quem, no final das contas, vai sofrer? A população mais pobre ali, que depende do serviço público. Agora, deputado, é falar um pouquinho aqui da casa. Nós estamos entrando no mês de novembro, praticamente. Temos aí novembro e dezembro, até as festas, né? A discussão do orçamento 2021. O que você espera dessas discussões? Como você espera que vai ser esse processo? Olha, acredito, lendo a peça orçamentária, é muito grande. É um documento enorme. E é muito bom que a gente está aprendendo. É o segundo ano nosso aqui, a segunda discussão do orçamento. Então, a gente está debruçado, estudando. Mas eu acredito que o governo vai ter algumas dificuldades também. Vai ter que sentar a mesa com algumas bancadas, ver aí o que pode melhorar nessa peça orçamentária, porque senão vai ter problemas na sua aprovação. E eu não tenho problema nenhum com o cancelamento do recesso parlamentar. Se depender de mim, a gente adentra janeiro para discutir. Porque, geralmente, se não aprovar a peça orçamentária, os deputados aqui não têm o recesso de final de ano. Como a gente teve esse trabalho remoto de casa e tudo mais, não tenho problema nenhum de passar janeiro aqui discutindo, fazendo, pensando nesse orçamento para 2021, que vai ser, que a gente vai ter dificuldade. A gente passa aqui janeiro tranquilamente. Se o governo não quiser sentar a mesa com os deputados, quiser melhorar o que o governador mandou. A gente acredita que está longe do ideal, que a gente pode melhorar, realocar recursos para atender a população mais pobre do estado de São Paulo. Deputado Gil Diniz, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alespe de hoje. Eu quero que o senhor deixe aí uma mensagem final para o nosso telespectador. Está convidado aí para voltar mais vezes. Não, eu vou retornar. Agradeço o Google Espaço. Sempre vocês muito cordiais aqui comigo, sempre atenciosos. E peço para a população seguir aqui a Rede Alespe, seguir o canal na mídia social, YouTube, Instagram, para entender o que nós fazemos aqui na Assembleia. Muita gente não sabia o endereço da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Agora tem gente acompanhando discussão em comissão, discussão em plenário. E isso é muito bom para a democracia. Isso é muito bom para a atividade parlamentar. Então agradeço aí o trabalho que vocês fazem, repercutindo as nossas ações no mandato. Eu tenho certeza que quem ganha é o cidadão que sabe o que está acontecendo nessa casa. Então vocês trazem luz aqui para a nossa atividade no parlamento. Eu agradeço muito o trabalho de vocês e fico sempre à disposição. Obrigado, deputado. Nós que agradecemos a sua presença aqui no estúdio. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado.